O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Música Música Que vamos! Música 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 para vir até aqui, nos colocar o almoço, tudo isso é importante, tudo isso é família, tudo isso é cuidado, Odé, Oxum é cuidado. E nada mais bonito que essa junção familiar, essa chegada carinhosa, essa recepção carinhosa. Que tu possa, meu filho, dar continuidade. Cachoeira tem uma excelente opção para poder estar fazendo prática da sua espiritualidade. É a casa do Pai Odé. E que tu possa crescer, que tu possa prosperar e que Odé te dê clareza e te dê firmeza para que tu tenha passos firmes e equilíbrio para trocar toda essa gente para frente. Junto com a Manu me deu ar, que é eleger ou não. Ela levanta as pessoas como tu foi levantada. Então eu peço uma salva de palmas. As obrigações, tá? 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 O que é que é que se касam a ajuda É verdadeira, né? É verdadeira, né, chanceira Luque, meu pai, Luque! Luque, 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 Luque! A Luque! E aí, ok Vagé, Nitran, vai poder Jalei, Web François, Viag Bed, Manuel Festival, Vinícius, Valter Verdade. Amém. Obrigado. 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 Amém. 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 Este ano que está entrando Juntinho com o Pai Bará O Pai Bará Lode O Pai Bará Lanã O Pai Bará Panadá O Agenu Todos os Barás, o Grajé O Bará das riquezas das águas Que eles possam Ao final do ano Nos trazer aquilo que é de melhor A missão cumprida do ano Do tempo passado E o contentamento A gente está bem melhor O ano que vem do que este ano Porque é assim que sempre é É assim que sempre vai ser Então o tabuleiro vai ser levantado E vocês peçam, peçam coisas boas Peçam saúde Peçam longevidade Para as famílias, para vocês Peçam amor verdadeiro Peçam que a humanidade Tenha o menos revolta Para que tudo vá bem Para nós todos A estrada tem que ser cuidada Esse ano é ano de fogo Já está quente Esse bará que vem É um bará muito quente É lá da profundeza Então vocês peçam Proteção para ele Fiquem atentos nas estradas Porque a estrada esse ano Vai estar daquele jeito É fogo e água E quando se junta fogo e água Dá aquele vapor quente Que é o que nós estamos vivendo A gente tem que ter temperança Tem que ficar de olhos abertos E procurar andar sempre Pelo caminho certo Que já está traçado aqui Bará só não escreve certo Por linhas certas Ele sempre escreve tudo Por linhas certas Ou reto por linhas todas Aproveitem esse ensinamento de hoje Vem mais um O tabuleiro fica assim Primeiro vem a flor de festa E a hora é o júmulo O Eternal Ouro, ouro, é roxo, é roxo, é roxo. Uma flor do lado dos leques, pode vir mais para baixo, tem mais caminho, pode vir, isso, uma flor do lado e do outro lado, vem, vem aqui, mais flor aqui, uma flor aqui, isso, o rato fica aí atrás, aqui do outro lado uma flor, aqui do outro lado uma flor, o rato fica aí, pode ficar aí, abre o caminho que o tabuleiro vai passar, outra flor aqui desse lado aqui, eu preciso de uma flor aqui desse lado, eu preciso de uma flor aqui, ó, agora sim, pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.